Eu quero compartilhar com você um artigo que li hoje no New York Times, no dia 28 de julho, em que um articulista, um dos mais importantes, talvez o mais importante articulista do New York Times, o mais influente jornal do mundo, comenta a situação dos Estados Unidos com relação à pandemia. Vou ler alguns trechos e fazer alguns comentários, porque eu achei brilhante a perspectiva que ele adota. Uma das coisas que ele diz é que a abertura prematura nas palavras dele tem levado a um surgimento de infecções, como ele diz, e mesmo comparando as populações, hoje os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, como se diria, estão morrendo, segundo ele, 15 vezes mais, proporcionalmente, do que a União Europeia e do que o Canadá. Por quê? Então ele procura explorar esta ideia, e aqui não vou ler as frases em que ele se atenha ao governo, à administração americana que não nos interessa. Mas ele está dizendo basicamente que nos Estados Unidos todos são membros do culto ao egoísmo, culto ao egoísmo, é a expressão dele. Para ele o que explica essa reabertura precoce, com todas as suas mortes, 15 vezes mais países na mesma condição socioeconômica, é o culto ao egoísmo. Ele diz que muitas vezes esse egoísmo é chamado de amor à liberdade, no qual o povo então insiste no direito, por exemplo, de poluir o meio ambiente, e de resistir qualquer tipo de política que, em defesa do meio ambiente, lhe negue a sua pretensa liberdade. Ele diz, o que se chama de liberdade é, na verdade, ausência de responsabilidade. Então ele diz, aglomerações em espaços barulhentos, tumultuados, em que as pessoas exalam partículas no ar, isto coloca as pessoas em risco. E o tipo de coisa, segundo ele, que os norte-americanos não querem ouvir, é exatamente isso. Odeia grande parte da população ouvir esse tipo de coisa, que é a aglomeração gera todos esses problemas. Então ele escreve assim, nós temos sacralizado o egoísmo. Nós temos insistido no direito de agir de modo egoísta, mesmo quando isto fere outras pessoas. E a frase final dele, Paul Krugman, economista articulista do New York Times, é O que o coronavírus tem revelado é que o poder do culto ao egoísmo é forte demais. E este poder, e este culto ao egoísmo está nos matando. Eu achei esse artigo simples, profundo, e nos convida a refletir se isso que Paul Krugman diz dos Estados Unidos não se aplica integral ou parcialmente ao nosso país. O que nós temos visto, tirando aqui qualquer tipo de juízo político, é de um lado muita solidariedade, mas de outro lado muita insensibilidade. Ele começa, na verdade, o seu artigo dizendo que os americanos escolheram o perde-perde. É uma alusão a um termo da economia, que no negócio ou na economia tem que ser o ganha-ganha, todo mundo ganha, o consumidor ganha, o vendedor ganha. Por exemplo, o patrão ganha, o empregado ganha. É o ganha-ganha. Mas que, no caso americano, a política estatal, bem como a prática de muitas pessoas, daí os números elevadíssimos de mortes, é uma escolha, é uma proposta do perde-perde, não o ganha-ganha. Então, vou ler de novo a frase final de Paul Krugman. O ponto é que eles, os americanos que fazem assim, ou nós, vou colocar como ele escreveu aqui, é que eles têm sacralizado o egoísmo, ferindo suas próprias perspectivas políticas, ao insistir no direito de agir egoisticamente, mesmo quando isso fere outras pessoas. O que o coronavírus tem revelado é o poder do culto americano ao egoísmo. E este culto está nos matando. Para nós pensarmos um pouco, por isso eu quis compartilhar com você esse artigo muito importante, simples, mas profundo, de Paul Krugman. Eu fico por aqui. Obrigado a todos.